Chegou a hora de você, espectador, relembrar como foi o ano de 2016. A partir de hoje, nós vamos apresentar um balanço com as principais entidades da cidade. Além de saber como foi o comércio, segurança pública e política, o atual prefeito de Gaspar, Celso Zucchi, nos conta dos seus principais projetos e desafios ao longo desses últimos oito anos. Venha com a gente! Então, realmente a gente teve um grande desafio logo no início do governo, em 2009, quando nós assumimos, dia 1º de janeiro, eu juntamente com a vice-prefeita Mari Lúcia, que foi a reconstrução da cidade. Porque nós realmente, após a eleição de 2008, de outubro de 2008, quando chegou em novembro, deu aquela grande catástrofe aqui no nosso município de Gaspar, em toda a região aqui do Vale do Itajaí. E nós tivemos um grande desafio pela frente. O primeiro grande desafio seria montar uma equipe, para que juntos pudéssemos vencer aquele momento de dificuldade. Assumindo um governo, um município com dificuldades financeiras, vinha de uma administração não muito boa, no sentido de obras e realização na cidade, a gente teve que reconstruir a nossa cidade como um todo. Realmente enfrentamos vários desafios. O Samai, por exemplo, a região do Belchó foi totalmente destruída, a estação de tratamento e abastecimento de água. Tivemos a escola Angélica Costa, que foi totalmente destruída. Tivemos vários acessos aos bairros, totalmente destruído. E muitas vidas que se foram, que foi o pior que aconteceu. A gente lutou muito durante aproximadamente dois anos quase para reconstruir, porque nós tínhamos também a grande dificuldade financeira para conseguir o recurso necessário para que a gente pudesse estar reconstruindo as ruas e auxiliando as pessoas que estavam em necessidade, que precisavam de abrigo, era alimentação e etc. Então, esse foi um momento muito difícil. Foi um momento que nós passamos uma prova que a gente passou no governo, mostrou a união do governo, a equipe que a gente conseguiu montar e vencemos. Graças a Deus, a gente venceu aquele grande momento de dificuldade. Nós temos um exemplo, o Conjunto Arábia, que foi o local onde a gente desapropriamos para poder, então, relocar as pessoas para aquela localidade, que até hoje ainda a gente vem sofrendo para realizar lá naquele bairro, no Conjunto Arábia Saudita, a demanda que nós temos lá, que é a questão do saneamento básico, a pavimentação das ruas, a urbanização do bairro, agora que a gente conseguiu, depois de todo esse tempo, projeto, conseguiu o recurso, licitamos, vencemos toda a burocracia. Após toda essa luta que a gente teve para vencer aquele momento, paralelamente, a gente já vinha trabalhando essas grandes obras. Foi a policlínica, foi as unidades de saúde, que hoje nós estamos com três em construção, mas já tínhamos construído mais duas. CDI também é a mesma coisa. Construímos três CDIs, escola, nova, o viaduto que a gente fez. Reformamos a ponte, esse ilho D, que foi uma batalha grande também, para se conseguir o recurso. As pavimentações de ruas, que era muito grande a demanda que nós tivemos, graças ao orçamento participativo junto com a comunidade. Nesses sete anos e meio, praticamente oito anos de governo, a gente conseguiu pavimentar mais de 340 ruas na cidade. A arena multiuso, hoje estamos trabalhando, a expectativa de entregar, até o final do mandato, a nossa ponte do Vale, que é extremamente importante, não só para Gaspar, mas para toda a região do Vale Itajaí, que vai tirar desse fluxo de trânsito pesado. Prefeito, a gente sabe também que neste ano tiveram algumas dificuldades, não em questão do governo, mas quem sabe questões como o lixo, que causou um transtorno para quem é comerciante aqui no centro de Gaspar, e também para algumas comunidades, e também a questão do transporte público, que teve essa urgência ali na troca também. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas duas questões também, que neste ano tiveram uma certa dificuldade. Depois de uma longa batalha, muita conversa, muita negociação, a gente conseguiu manter o transporte coletivo aqui no nosso município de Gaspar com uma pequena alteração. É claro que isso foi necessário, mas quase que imperceptível, porque a gente trabalhou muito forte, a equipe trabalhou muito forte, e conseguimos trazer uma outra empresa para suprir essa demanda. Então, graças a Deus, não gerou um transtorno muito grande para a nossa comunidade. Claro que sim, algumas dificuldades sempre geram, mas muito pequena. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final aqui para toda a comunidade gasparense. Eu só tenho que agradecer. Eu acho que eu sou, eu diria assim, privilegiado por ter sido prefeito da nossa cidade, da minha cidade, por três mandatos. A nossa comunidade me deu essa confiança, confiou em mim, confiou no meu trabalho, confiou no trabalho da minha equipe. Eu só tenho a agradecer à comunidade gasparense por ter me dado esse crédito, este voto de confiança, onde eu pude governar o nosso município por três mandatos. Eu gostaria de ter feito mais. Acho que a gente sempre gostaria de ter feito mais, de fazer mais. Mas, infelizmente, a gente tem algo na administração pública que se chama burocracia, que ela mais atrapalha do que ajuda, às vezes. Deixa a obra cara, atrasa a obra, e o prefeito não consegue realizar aquilo que ele tem vontade para atender a demanda da comunidade. Porque tudo que a gente quer realizar enquanto prefeito é aquilo que a comunidade pede, aquilo que a comunidade precisa, necessita. E para isso que a gente foi eleito. Eu sempre pensei assim, a comunidade me elegeu para trabalhar, para mostrar onde está sendo aplicado o nosso dinheiro dos impostos. E a comunidade tem obrigação, aliás, a comunidade tem o direito de saber onde o recurso está sendo aplicado. Eu fico muito feliz, eu tenho mais o que agradecer a toda a nossa comunidade gasparense, agradeço a minha equipe de governo, agradeço os parceiros que estiveram junto conosco durante esses oito anos, e também aproveito esse momento, às vezes, para pedir desculpa, porque muitas vezes a gente não atendeu aquela demanda que a pessoa imaginava que a gente fosse atender, e não atendi, mas não porque não quis, porque não pude. Legenda Adriana Zanotto